A notícia do noivado de Ariana Grande, Pete Davidson, surpreendeu os fãs dos artistas. Apesar do casal ainda não se ter pronunciado sobre a novidade, a revista Pipele confirmou recentemente que Ariana e Pete estão noivos. Depois das mais recentes informações, a cantora pode ter mostrado o anel de noivado no fim de semana, como avança a imprensa internacional. O irmão da artista, Frankie, partilhou uma fotografia na sua conta do Instagram onde surge ao lado da cantora e da mãe, Joane. Uma foto que foi tirada no aniversário da progenitora. Como pode ver nas imagens acima, Ariana surge na foto com um anel suspeito de diamantes. A revista Pipele, uma fonte apenas de si que o anel é grande.